Peppa, Chapeuzinho Vermelho Filha, pegue a cesta. Acabei de fazer donuts e croissant para sua avó. Leva para ela, por favor. Sou Peppa, Chapeuzinho Vermelho. Olha que cara boa! Mas também vou precisar levar frutas para a vovó. E também leite. Minha cesta é muito pequena. Mamãe, eu acho que vai caber tudo aqui nessa mala. Vamos abrir a mala. Colocar os doces. Esse pão quentinho. Ervilha. Uma cenoura. Uma berinjela. E uma abóbora. Filha, Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que a vovó tem que tomar mais leite. Aqui está o leite. Ah, mamãe. Eu acho que a vovó gostaria de um sorvete. Podemos levar um sorvete. Aqui temos picolé. E timassa. E também coloco o sorvete na mala. Bom, eu estou pronta para ir à casa da vovó. Mamãe, eu já vou. Filha, tome cuidado no bosque. Ali vive um monstro verde. Não se preocupe, mamãe. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Ai, estou cansada. Vou descansar um pouco. A mala ficou muito pesada. Oi, raposa. Oi, Chapeuzinho Vermelho. Onde você vai? Eu vou na casa da minha vovó. Estou levando comidas para ela. Uma mala cheia. Pão, leite, fruta e sorvete. Vai visitar sua vovó? Ah, que bom. Diz que mandei um beijo para ela. Até logo. Tchau, raposa. Oh, vou descansar um pouquinho. E logo vou até a minha vovózinha. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Já descansei. Agora já posso continuar. Nham, 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 nham. A casa. Nham, 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 nham. Os doces. Nham, 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 nham. Vovó. Nham, 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 nham. A casa. Ha, ha, casa. A vovó. Nham, 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 nham. Hi, hi, hi. A vovó. Os doces. A vovó. A vovó. Nham, 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 nham. Bom, até que enfim cheguei. Vovó, vim te ver. Oi, vovó. Nossa, vovó. Você está verde. Está doente? Uhum. Uhum. Então deixa eu ver. Vou cuidar de você. Vamos ver o que você tem. Ah, claro. O leite. Vovó. Abre a boca. O leite. É muito saudável. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. O sorvete. A vovó não pode comer agora. O que posso dar mais? O pão. O pão também ela pode comer. Vovó, come esse pão. Uhum. Não, não, não. Vovó, comporte-se. Uhum. Nossa. A vovó está muito estranha. Normalmente ela adora o pão da minha mãe. Vovó está doente. Precisa de vitamina. Ervilha, cenoura. Isso mesmo. Vovó, abre a boca. Aqui estão as vitaminas. Hum, hum, hum. Não, não, não. Vovó, o que está acontecendo com você? Você gosta de cenoura e de ervilha. Não sei. Parece que é uma doença muito diferente. O que eu faço? Não pode comer sorvete. Já sei. Os doces. Vovó, acha que os doces vão te deixar melhor? Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nossa, vovó. Está com muita fome. Uhum. Uhum. Quer um croissant? Uhum. Está bem. Espera. Onde coloquei o croissant? Vovó, abre a boca. Nham, 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 nham. Lá, 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 lá. Cheguei do supermercado. Epa, minha netinha. Ah, vovó. É você aqui. E quem é essa, então? Vovó, o monstro verde está na sua casa. Ah, comeu tudo o que eu trouxe. Todos os doces. Para. Eu vou te pegar. Para. Te estou dizendo. Vovó, eu vou segurar ele. Epa. Minha netinha. Espera. Vamos resolver tudo com calma. Vovó, não temos nada para resolver. Ele comeu tudo. Fingiu que era você. Ah, ele está chorando. Bom, não chora. Não precisa chorar. Quer um sorvete? Sim. Então toma. Nham, 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 nham. Vovózinha, agora eu conheço ele. Ele não é um monstro. É um mou, mou. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham.